Salve, salve família! Firmeza, como vocês estão? Hoje vou falar pra vocês, vou fazer um rolê, não costumo muito me encaixar nos lugares assim Mas vou fazer um rolê perto desse cara aqui, uma lenda, pra quem não conhece Arco, real história do grafite da zona leste, do trawap, do rolinho cortado Anos 90, foi foda, começo dos anos 2000, zica Arco pichou a arte, isso é louco, muito bom, muito bom Ele me mandou uma mensagem esses dias aí no vídeo do YouTube e eu fiquei emocionado, tá ligado? Porque o mano é minha referência E passei na mesma noite e vi o rolê novo dele aqui Falei, ah não mano, tem que fazer um perto, tá ligado? Aí queria fazer um perto do arco Acho que vou fazer aqui ó, em cima dessa seta Dá pra fazer do ladinho do pichou a arte ali, mas tem o poste e a árvore, aí eu não tô muito afim Tá ligado? Então Vai ser esse aqui mesmo Aqui ó Essa setinha aqui vai subir Vou fazer um pequeno também, não vou exagerar não, porque tô com pouca tinta Pra variar Vou fazer daqui na árvore ali Aqui ó Pequenininho Encaixadinho Não sei se a tinta vai dar Muito obrigado aí a todo mundo aqui Chegou Todos os novos inscritos Valeu pelo apoio aí, pela força Vocês são foda Tamo aí na luta Pra manter o canalzinho vivo Tinta vai Olha, ia dar certinho aqui E aí é o famoso termina com a cor que tem É isso, carnaval Essa rua aqui passa muita viatura Não é que continue assim do jeito que tá Essa esfumaçada que fala Vai pra frente, doido Vai pra frente, doido Vai pra frente, doido É isso Fechou Ah, um café com leitezinho, né Só pra falar que tá aí Do lado do monstro Mas é isso, família Dia lindo Tamo aí, tô indo trabalhar Fazer aquele antes do trampo Forte abraço Tamo junto Sério Gostei demais, mano Cara foda E é isso, família Forte abraço Fui